Oh Malhau, Malhau, quem te deu as maias? Oh Malhau, Malhau, quem te deu as maias? Foi um gaxeirinho, outro rim, tim, 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 as pernas feias Foi um gaxeirinho, outro rim, tim, 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 as pernas feias Oh Malhau, Malhau, quem te deu as maias? Oh Malhau, Malhau, quem te deu as maias? Foi um gaxeirinho, outro rim, tim, 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 as pernas feias Foi um gaxeirinho, outro rim, tim, tim, as pernas feias Oh Malhau, Malhau